Olá, aqui é Diego Mangabeira e eu quero falar com você Você tem dificuldades pra soltar, né? Então assim, você quer alguma coisa, você quer cocriar, mas sofre com aquele efeito Zenão Ou seja, você quer se prender tanto que nada tá acontecendo na sua vida Se você tá se sentindo assim, tá fazendo demais, mas tá ganhando de menos Esse vídeo foi feito pra você Então fica com a gente, que esse vídeo foi feito pra você especialmente Começando aqui o vídeo, se você ainda não tá inscrita, não perca tempo Clique aqui no botão vermelho, inscreva-se e também ative as notificações através do sino Clica nos dois agora, já nem perca tempo, aproveita já nos dois Com certeza vai valer muito a pena porque aí você vai ser notificado dos nossos próximos vídeos Próximas lives, nossas próximas jornadas aqui dentro do canal do YouTube Então vamos lá começar em relação a como soltar a cocriação e também vencer esse efeito Zenão Vou falar de cinco aspectos que vão ser de extrema valia pra você entender melhor isso E principalmente se libertar, né? Nossa, eu não consigo mais, Diego, eu não consigo mais ter minha vida do jeito que eu gostaria Então você vai precisar desse vídeo pra dar mais certo, tá bom? Primeiro aspecto é Confie na sua cocriação desde o começo Alinhando o pensar e o sentir Quando a gente fala de pensar e sentir, você tem que entender Nós entendemos que nós temos pensamento e nós temos sentimento Também pode ser levado como emoção Tem uma diferença, mas eu não vou explicar aqui no objetivo do vídeo Mas nós temos o pensar e o sentir Cada vez mais quando a gente pensa em relação a órgãos ou mesmo regiões do nosso corpo A gente fala daquilo que a gente chama de coerência psicofisiológica A gente coloca o pensar no cérebro e o sentir no coração Basicamente é essa a conotação Mas a gente sabe, tanto pela neurociência, alquimia da mente, física quântica Não é só isso, nós temos pensar e sentir aqui, pensar e sentir aqui Tudo bem? Mas quando a gente pensa em relação a pensamentos, sentimentos, o que acontece com você quando você vai cocriar? Eles estão cada vez mais barulhentos Eles não estão em harmonia, eles não tem o que nós chamamos de coerência Coloca essa marca aí, marca essa palavra, hashtag coerência Eles não estão em sincronia É como se fosse um balé e uma das bailarinas, na verdade, está fazendo movimentos que não estão harmonizados com o grande grupo É como uma orquestra sinfônica que, na verdade, um trompete ou mesmo um violino não está em harmonia com os outros E aí gera o quê? Uma dissociação, começa a incomodar esse barulho Então é a mesma coisa com a cocriação Se você, na verdade, não confia na sua cocriação desde o começo Então vamos pensar, qual que é o começo? É hoje Você começa a pensar sobre aquilo Eu quero fazer com que aquilo aconteça Pode ser dinheiro? Pode Pode ser saúde? Pode Pode ser um apartamento? Pode Pode ser você visitar alguém que você ama? Sim Pode ser qualquer coisa Uma cocriação é necessária no sentido de entendimento de o que você deseja Só que se não tiver um alinhamento, que a gente chama de coerência É muito difícil acontecer Por isso que, às vezes, você desiste no meio do processo Você empurra com a barriga, né? Procrastinação, essa palavrinha, né? Essa palavrinha mata mais ideias do que até qualquer doença no mundo Porque as pessoas, o quê? Elas têm esse pensamento de cocriar alguma coisa Mas desistem Há o menor sinal de que aquilo não dá certo É aquela síndrome do Tomé Você precisa ver para crer Quando você entra no ambiente da cocriação, no mundo das infinitas possibilidades É crer para ver Você confia na existência, você confia no campo quântico De tal maneira que as coisas vão dar certo Mesmo se elas não forem do seu jeito Porque eram para ter acontecido daquele jeito Mas a gente é egoísta Orgulhoso demais Para achar que as coisas não podem ser do nosso jeito E aí o que acontece no meio do processo Você tinha uma ideia gigantesca Inédita Maravilhosa Só que no meio do processo vai vir Ó, o fulano falando Olha, isso aí não vai dar certo Aí vai, olha, isso aqui não vai dar certo E aí você começa a dar mais o quê? Alertas a externo do que o interno E cada vez que isso acontece Você vai diminuindo a sua vibração Você vai diminuindo os seus pensamentos sobre aquilo Não vai dar certo mesmo Vai diminuindo a sua emoção Então aquele componente de você ter uma emoção elevada de felicidade Já não acontece Vai virar medo Vai virar vitimismo E cada vez mais uma cocriação que poderia dar certo Ela morre naquele mesmo instante Por isso que é tão importante você ser protagonista da sua vida Segundo aspecto é As subpartículas atômicas não se movem quando você fica observando Isso é uma pesquisa da Universidade de Cornell em 2015 Isso tem a ver com a capacidade do observador em alterar os resultados Isso é clássico na mecânica quântica Se tem tanto um experimento de dupla fenda Se tem até um experimento que saiu agora há pouco Em relação à sobreposição de tempo Então nós estamos em vários lugares ao mesmo tempo Como um elétron também está em vários lugares ao mesmo tempo Mesmo que o horário cronológico não seja o mesmo É meio maluco ficar falando sobre isso Mas o que eu quero dizer pra você de uma perspectiva clara Pra te ajudar em relação ao que acontece hoje É quanto mais você ficar em cima Então, ai, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Quanto mais você repetir esse mantra do pessimismo Menos você vai concretizar Porque ou você confia ou você não confia Não existe meio termo, entende? E confiar é você mesmo aceitar que as coisas Podem não sair do seu jeito E aí que entra a diferença entre ego E a diferença entre self-quântico Quanto mais você colocar pra acontecer na sua vida Que você só pensar em você No sentido não da psicologia Mas do ego mesmo De você só egoisticamente Eu quero do meu jeito Se não for do meu jeito Não vai ser legal Se você só for dessa perspectiva É muito difícil você cocriar aquilo que você deseja Você pode até conseguir Mas é que nem aquela metáfora do copo vazio Ou copo cheio Você não vai se sentir satisfeita Satisfeito É como se tivesse um componente faltante, sabe? Tá faltando alguma coisa É como uma pitadinha de pimenta É como um açúcar que você precisa Pra dar aquele gostinho que você precisa Sabe? Mas se você já entendeu esse mundo Não, peraí As coisas podem não acontecer do meu jeito Mas isso não significa que vão ser ruins Aí você tá cada vez mais alinhado com self-quântico Aí você liberta Você solta Ah, Diego, como que eu faço isso? Que pode ser uma pergunta sua Fazendo? Quanto mais você se libertar Quanto mais você se deixar viver Mais vai acontecer Mas se você continuar com esse pensamento pequeno Medíocre Que na verdade você precisa tomar conta de tudo Ter controle de tudo É lógico que não vai dar certo Terceira dica que eu quero dar Elimine o medo e a ansiedade dos seus pensamentos Medo e ansiedade tem a ver com uma perspectiva muito hormonal Relacionada ao cortisol O cortisol, ele é o hormônio do estresse Quanto mais cortisol dentro do seu corpo Você vai o que? É desassociar os sistemas que eram pra estar em harmonia Então em equilíbrio Que nós chamamos na biologia de homeostase Pra cada vez mais o desequilíbrio Gerando o que a gente até falou De incoerência O que acontece? As suas células Seus cromossomos Seu DNA Seus genes Eles não vão começar a estar em harmonia Então pode ser que sua imunidade caia Pode ser que você altere O seu sistema autônomo Nervoso Saindo do parasimpático Simpático Então sua pupila vai estar dilatada Seu coração vai acelerar Você vai sentir às vezes formigamento Nas extremidades Tanto nas mãos como nos pés Você vai sentir dificuldades pra digerir Você vai sentir Aqui ó Falta de saliva Você não consegue salivar Seus pensamentos vão estar bem confusos Então assim O medo Faz parte da gente Mas o medo em excesso Ou a ansiedade em excesso Principalmente você que tem medo ou ansiedade Sabe que as causas Elas são exteriores Não interiores Muita gente fala isso Aí já toma um medicamento Principalmente o médico vai passar Porque a medicina Tal como ela é Ela é bastante materialista A ciência é materialista Por isso que eu estou falando Esse convite desse vídeo É pra pessoas que sabem Que existem um além Existem pesquisadores Muito mais alinhados Com essa perspectiva Que nós chamamos aqui De alquimia da mente Então cada vez mais Quando você vai a fundo Você vai ver que existe cura quântica Existem curas alternativas Que não são alternativas São naturais Correto? E cada vez que você for atrás disso Mais conhecimento você vai ter Mais domínio sobre você vai ter E cada vez mais Isso vai possibilitar pra você Um novo Uma nova perspectiva de mundo Que você ainda não enxergou Quarto aspecto Que eu quero falar com você Nesse vídeo É foque no trabalho Em outras coisas Que vão acalmar E ocupar A sua mente É que nem Dengue pessoal Água parada Gera mosquito É uma grande metáfora Eu adoro usar essa metáfora E a mesma coisa com você Se você manter Sua mente Sua mente Sua coração Seu cérebro Seu coração Vazio Sem nada Sem ocupar nada Lógico que vai ocupar Algumas coisas Que não vão ser Não vão te ajudar No meio do processo A soltar Vai ter o efeito Zenão direto Você não vai conseguir Conquistar O que você deseja Então procure trabalhar Procure empregos Procure trabalhar No sentido não só De ir numa empresa Ou ter o seu próprio negócio Mas trabalhar Num jardim Na sua casa Você consertar Alguma coisa que está Quebrada Você reciclar Alguma coisa na sua casa Jogar fora o velho Você continuar no trabalho De cuidar Daquilo que é seu Aquela metáfora do jardim Cuida do seu jardim E nessa perspectiva Quanto mais você cuidar Mais você vai agradecer E a gratidão A gente entra No domínio Da psicologia positiva Extremamente valioso Extremamente embasado Cientificamente A gente sabe Quanto mais uma pessoa Agradece Mais córtex cerebrais Relacionados à felicidade E aí no caso Hormônios Neurotransmissores Relacionados à serotonina Endorfina Nandamida O citocina Vão ser fabricados Pro seu organismo Nessa mesma perspectiva Você vai inibir Por exemplo Às vezes a produção Excessiva de cortisol De noradrenalina Adrenalina Então ou seja Você vai harmonizar O seu corpo De tal maneira Que você vai conseguir Sentir isso Biologicamente Alquimicamente Alquimiamente E cada vez o que? Aumentar sua frequência Vibracional Porque você não vai Não fala Vibrar no medo Na ansiedade No estresse Muito pelo contrário Você vai vibrar Amor Felicidade Luz Conexão Com a luz Com o divino Nessa mesma perspectiva Você vai ver Que caramba Quanto mais eu trabalho Mais eu cresço Mais eu admito Que eu não sei Mas conhecimento Você vai procurar Cursos Livros Áudios Inspiradores Afirmações inspiradoras Meditações Mantras Tudo isso vai poder Te ajudar No meio do processo O quinto aspecto Que eu quero falar com vocês É treine a sua mente Com meditações diárias E consistentes Meditação Você pode sentar no chão Pode deitar Pode andar Pode ficar sentada Do jeito que você quiser O grande lance É você entender que Você está aqui Por exemplo Vendo esse vídeo Pode ser uma meditação também Você está meditando Em relação ao que eu estou falando Mas o grande lance É você ter um momento Diário Que seja meditativo Que você consiga Se aprofundar dentro de você Precisa ser extenso Precisa ser pequeno Tem que ser algo Que te ajude A gente sempre fala Que dentro da alquimia da mente De 10 a 15 minutos É o suficiente por dia Fora isso Exercer uma perspectiva De atenção plena Que a gente chama em inglês De mindfulness Você prestar atenção Em tudo que você está fazendo Em relação ao seu ambiente Em relação a você Prestar atenção No que você olha Ao que você ouve Ao que você sente Aquilo que na verdade Chega de informação do externo Peraí Isso aqui não está muito alinhado comigo Eu sei que tem uma perspectiva De interesse por trás Então não vai me ajudar Não é fortalecedor Então você Você já bloqueia Energeticamente você já bloqueia Vai para lá Já não é meu E aí no caso o que? Você consegue focar a sua energia Para sempre aumentar Sua frequência vibracional Com certeza isso te ajuda A sair dessa matrix mental Do medo Que muitas pessoas estão E principalmente Mais do que isso Você consegue soltar Porque você tem coragem Mas mais do que isso Você acredita Você acredita que vai dar certo E esse acreditar É uma perspectiva Às vezes não racional Nossa Será que vai dar certo? Mas vai dar certo Porque a partir do momento Que você acredita Você deixa só os seus pensamentos daqui Para ir para os pensamentos daqui E guarda essa O seu coração Ele pensa assim Nós temos 40 mil Neurites sensoriais Através de pesquisas Tanto do Instituto HeartMath Que eu faço parte Como do Armor Em 2009 99 ali A gente sabe que Muitas pesquisas já falaram E o coração não mente Ao contrário daqui Que a gente tem muito pensamento O coração não mente Se você sente dentro do seu coração Que sua missão já está acontecendo Então vá a fundo Que a sua criação vai dar certo Se você gostou desse vídeo Curta, comente, compartilhe Mais do que isso Clique no primeiro link Aqui da descrição Porque vai ter Todos os nossos cursos E treinamentos Eu quero muito Nós queremos muito Que você faça parte aqui De alguns treinamentos Da Mangabeira Academy Com certeza vai ser uma honra Contar com você Como aluno Aluna Aqui da Mangabeira Academy Em alguns dos nossos treinamentos Em prosperidade Em cocriação da realidade Lei da atração A gente tem Cursos sobre ondas quânticas Sonoras Entre outros cursos Com certeza vai valer muito a pena Você fazer parte daqui Tá bom? É o primeiro link na descrição Clica pra você ver Que é um convite nosso Pra você no dia de hoje Tá bom? Desejo pra você Um excelente dia De muita luz E prosperidade Forte abraço pra você E nos vemos Em mais vídeos Até logo Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau